A equipe da Rotam prendeu, além de armas, também drogas na BR-373, na altura da comunidade de Caravaggio, em Coronel Vivida, no final da tarde desta terça-feira. Duas pessoas estão envolvidas no crime, uma delas menor, de 17 anos. A maior de idade responderá pelo crime de tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo. A equipe da Rotam, do 3º Batalhão, estava em patrulhamento pela BR-158, no trevo de acesso à Coronel Vivida, quando realizou a abordagem a dois indivíduos, sendo um deles menor de idade, com 17 anos, foi localizado uma pequena porção de substância análoga à maconha. Ao ser questionado onde havia adquirido a droga, ele apontou aos policiais militares o local onde havia adquirido a substância. Então, a equipe foi até a residência citada, que fica na linha Caravaggio, onde a equipe abordou a moradora de 24 anos. E na residência também foram localizadas aproximadamente 200 gramas de substância análoga à maconha in natura. E também foram localizadas duas espingardas, sendo uma de calibre .38 e a outra de calibre .12, bem como uma pistola de calibre .6.35. Além das armas, foram localizadas mais 20 munições. Segundo a moradora, essas armas pertenciam ao seu falecido pai. Diante dos fatos, ela recebeu a voz de prisão, e como essas armas não tinham registro, foram conduzidas ela e a arma e as drogas apreendidas para os procedimentos de polícia judiciária.